Feliz Natal! Só que não, eu sei que não é Natal ainda, apesar que todas as ruas já estão começando a estar enfeitadas, ano de Natal, Papai Noel e tudo mais. Mas o assunto de hoje é Advento. Essa espera, a expectativa do nascimento de Jesus. E aí sim, um Natal. Quando se aproxima o mês de dezembro, a expectativa aumenta, aumenta, aumenta e quando chega dezembro, então, Feliz Natal. Já vivemos no Natal. Mas é importante para nós cristãos, prepararmos o nosso lar, a nossa casa, para entrar nesse clima natalino. É importante entender que o maior e o protagonista dessa história, o personagem principal, se chama Jesus Cristo. É o nascimento dele. É ele quem virá à luz, é ele quem vai nos dar a graça da salvação. Então, no Advento, todo domingo, quatro domingos antes do Natal, a igreja, a liturgia da igreja acende uma vela em preparação do Advento para o nascimento de Jesus. Então, o primeiro preparativo para você, cristão, na sua casa, é um presépio. Então, aqui eu vou te mostrar o meu presépio, né, o meu e do meu esposo. A gente ganhou de presente. Esse é o nosso presépio. Nós ganhamos de presente, de Natal, de uma grande amiga, madrinha de casamento. E aqui, como você percebe, é o cenário, é justamente essa reflexão de que nós vamos viver no dia 25, o nascimento de Jesus. O menino Jesus não está aqui. Ele está guardado. Porque no dia 25, aí sim, eu vou colocá-lo aqui e encaixá-lo. O que é importante na casa de um cristão ter um presépio? Porque nós vamos, refletindo nas imagens, é uma forma de catequese, até mesmo para aquelas pessoas que não são cristãos e que visitam a nossa casa, de entender esse clima natalino. E assim, com o presépio, vai te ajudar a se preparar muito mais o interior, até mais do que o exterior. O exterior ajuda o interior. Se preparar interiormente para receber o menino Jesus no seu coração, na sua vida. Que essa preparação, esse presépio, possa te ajudar nesse processo. Claro, eu sei do personagem do Papai Noel. Na minha infância, eu acreditei no Papai Noel. Fui descobrir com 7 anos que o Papai Noel não existia. Mas o Papai Noel é só uma forma de mercado para você poder vender e passar uma ideia. Não estou aqui dizendo que eu sou contra o Papai Noel. Só estou dizendo que o foco principal do Natal para nós cristãos é Jesus. Mas nós também podemos utilizar dessas partes decorativas, uma árvore de Natal, até mesmo um Papai Noel, não tem problema. Desde que o presépio seja aquilo que é o principal, a prioridade. Então, por exemplo, eu e meu esposo, nós fomos passear o nosso ano de casado, celebrar. E olha que lindo que eu encontrei. São velas com aromas bem cheirosas e decorativas nesse clima de Natal. Olha que coisa mais linda. E nós vamos, o quê? Para exalar, para perfumar, para dar esse clima natalino, cheiroso. Então, assim, eu comprei também essa parte decorativa, além da nossa árvore de Natal, para dizer, assim, que para mim isso não é errado, não é pecado, não é isso. Mas o principal, o essencial é o presépio. Porque Jesus vai nascer. E aí, sim, nós vamos dizer um para o outro. Feliz Natal! Deus te abençoe. Curta, compartilhe esse vídeo, divulgue, dá tempo, garanta o seu presépio. E vamos celebrar um Feliz Natal!